Agora, vocês também têm uma outra curiosidade que eu gosto muito de acompanhar. Eu acho que as pessoas aí de casa que acompanham o Mundo Sem Fim também gostam de ver. Quando vocês vão para um país diferente, vocês logo vão procurar uma cerveja local. É verdade. A gente adora vocês experimentando. E a gente gosta de ver esses reacts de vocês, assim, provando essas cervejas diferentes. Já tem o Top 5 das melhores cervejas do mundo? Nossa, a gente nunca pensou em Top 5, né? Mas vamos pensar aí, vai. As melhores. Cerveja é muito boa. É que a gente gosta de cerveja mais normal, assim, né? Tá, Pilsen. Pilsen normal. Não sabemos, assim, cerveja mais... Rebuscada. É, encorpada, essas coisas. Aí, a gente gosta muito do México, né? México tem lá Corona, Picard, Sol, que são conhecidas até aqui, mas lá é preço popular, assim. Uhum. Então, lá é um país bom para cerveja. Ali na Rússia tinha cerveja boa, tanto russa quanto da região do leste europeu. Sempre gelada. Um dia é um litrão, assim, na Rússia. Não é frio pra caramba. Dois litros de cerveja, sabe? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. É bem diferente, né? Nossa, isso parece aqueles energéticos que compram em litrão. Ah, é verdade. Verdade, verdade, verdade. E aí, outra curiosidade, geralmente de país muçulmano, que tem um monte de restrição para bebida, as cervejas são boas. Ah. Que eu acho que os caras pensam assim, né? Bom, já que eu vou... Contra a regra, né? Contra a regra do Alcorão, vou tomar uma que vale a pena. Claro. Então é caprichada a cerveja. É. São caríssimas, assim. Bom saber. Falando em caríssimas, eu não sei se vocês erraram a legenda, mas vocês pagaram 30 pau numa cerveja agora no Uruguai, ele é a última, né? É que não tem como pagar menos, né? Aí chega dois doidos por cerveja e fala, ah, tá bom, vamos pagar isso aí. É, não, mas também, assim, se a gente não tomasse cerveja, o suco era 50 reais. É. 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 É.